Se você quer saber quem eu sou Eu sou o pizza, porra, tu tá ligado 24, 48, nós tudo mano em brasas Ó, 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 tô chegando, hein Ó, que que é isso, hein Ó, coisa louca, hein Quem foi que disse que a tropa não ia ver Abaixa a cabeça, minha tropa E aí, Neymar Boa técnica, o samba, é nóis E ó como que eu vou, hein 100% muito louca Juelo vai começar O sapão vai sarniar Vai, 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 vai sarniar O sapão vai sarniar Vai, 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 vai Parar da night, ano com o tatinho do pai Parar da night, ano com o tatinho do pai Parar da night, ano com o tatinho do pai Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Bota sua mão em cima da minha Vou mostrar que tu não tá sozinha Bora que o mundo é nosso Vambora que o mundo é nosso Dois apaixonados se beijando Namorando no chuveiro A gente todo sozinha No calor vai e vem a mente Vou e a mão desliza o corpo inteiro A gente todo sozinha A água cai e vai levando mil bolinhos de... Pra te conquistar Eu tentei ser incrível Pra te namorar Eu fui Caval... Quis amor Ela quis pica Tuxou o poder Agora ela vai pra pista Te dou-lhe um papo Mano, é sem neurose Perga essa gata E deixa ela de bigode Porque o bonde é muito louco E nós tá, mano Aê Um alô para a MZ Um alô para a MZ